O site TripAdvisor anunciou que o Empire State Building alcançou o cobiçado primeiro lugar na lista das principais atrações dos Estados Unidos em 2023, pelo segundo ano consecutivo. Se você também decidir visitar o local, make sure it's clear enough outside to go up the building. A entrada para o observatório ao ar livre, que eles chamam de Observation Deck, no topo do edifício, fica em 20 West 34th Street. Assim que você pisa dentro do edifício, você poderá ouvir essa pergunta. Do you want to go up to the Observation Deck? Você diz, yes please, or yes I do. E aguarde o funcionário dar a direção da bilheteria. If you are going to buy a ticket, say, a ticket please. Se quer furar a fila, compre o Express Ticket. E se pretende visitar o lugar de dia e voltar à noite para ver a cidade iluminada, compre AM, PM Experience Ticket. Todos os tipos de ingressos você pode conferir no link que deixei aqui na descrição. Após a compra, eles entregarão seu Ticket and Receipt. Use o Ticket para passar na catraca. No caminho, você será convidado para sorrir para a câmera. Eles tirarão fotos de recordação, que será apresentado no andar de cima. Eles dirão, right here in the middle. Big smile for the camera. Look at the camera in the middle. Há três câmeras juntas. Provavelmente, você terá que olhar para a câmera do meio para a foto. The Open Air Observation Deck, que fica no 86º andar, nos apresenta uma vista de 360º de Manhattan. Os visitantes podem ver até 129 quilômetros em todas as direções. De lá você vê Central Park, Times Square e muitos outros edifícios populares. New Jersey e Hudson River. Quando descer, terá uma área enorme para comprar souvenirs, chamado Empower State Building Official Store. Se você tem medo de elevador, tudo bem. Você pode subir os 1.576 degraus até o topo. Good luck! Se você tem alguma sugestão de vídeo para o canal, escreva nos comentários. Se inscreva. Se esse tipo de conteúdo é útil para você, curta e compartilhe com quem precisa. See ya!